Confira a quinta especial do Diga Supermercados, bora aproveitar! Arroz Fantástico Tipo 1 5kg no Clube 17,79 Leite Longa Vida Quatá 1 litro no Clube 3,99 Farinha Láctea Nestlé Sachê 210g no Clube 4,29 Composto Lácteo Nestlé Ninho Lata 380g no Clube 12,49 Achocolatado Todd 800g no Clube 9,49 Cerveja Local Lata 473ml no Clube 2,29 Kit Scala Shampoo Mais Condicionador 325ml no Clube 10,99 Creme Dental Dentio 70g no Clube 89,00 Tempero Edu 100g no Clube 3,29 Lemon Piper Tradicional 100g no Clube 4,69 Cadastre-se no Clube Diga e comece a pagar menos em suas compras, é gratuito! Diga Supermercados, nossa família pronta para atender a sua! Vem pro Diga!